O grave acidente foi registrado na PR-280, próximo a Cantu, em Pato Branco, nesta manhã de quinta-feira. A colisão envolveu uma van que, com a força do impacto, tombou, deslocando até mesmo o motor após a batida. Na saveiro, haviam dois ocupantes, entre eles uma gestante. Os dois ficaram feridos. O motorista da mini-picape precisou ser desencarcerado pelo corpo de bombeiros. Ele sofreu fratura em um dos braços. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam esta ocorrência. O que pudemos observar aqui é um indício de colisão frontal entre dois veículos, uma van e uma saveiro. Na saveiro, tinha um motorista, um homem, e uma senhora grávida, passageiro. E na van, apenas o motorista. Um acidente com bastante energia envolvida, uma batida grave, e as vítimas foram atendidas, uma pelo corpo de bombeiros, duas pelo corpo de bombeiros e uma pelo SAMU. Saíram conscientes, lesões relativamente graves, mas sem risco à vida.